E aí pessoal, aqui é o MatoBair, bem-vindo de volta ao nosso Final Station, bora lá conversar com o desempregado. Vamos fazer uma curva aqui para chegar ao desfiladeiro? Eu fiz a curva no lugar certo? Sim, esse é o caminho mais rápido. Como você conseguiu um carro como esse? Ué, eu comprei ele. Como? Ah, antes disso tudo começar, claro. E a neve? Já que você pensou em tudo, seu carro consegue passar por ela. Você tem certeza? Sim, eu trabalhei lá como motorista há um ano. Eu levava frequentemente minha vã até o abrigo. Ajudava com as entregas e suprimentos, então ele não deve ter problema em passar por lá. Espero que sim. E a montanha é só chegando, né? Beleza, bora lá para essa nova área. Talvez tenha neve, né? Se tiver, vai ser interessante. Ou se não, na próxima, na outra, né? Eita! A neve, o carro não aguentou, hein? A história do Thomas. Perdemos nosso carro, velho. E não tem como nem ajudar? Que legal. Parece que sou o único sobrevivente. O único traitor. Vamos lá, será que a gente já está indo para o fim do jogo? Do fim da DLC, né? Não do jogo. Hum, temos aqui um padre? Ele está morto. Melhor que eu pegue as roupas dele. Por quê? Engraçado, né? Fica olhando os olhos. O olho dele é vermelho, igual o carinha que está morto. Isso é melhor. Roupa cigarro livre antigo. Ele caiu da janela? Parece, né? Tá, após que porque a gente vai tacar a roupa dele, alguma coisa vai acontecer. Algo adiante. O que que é? Eita! Eu não tenho armas. Esse é o novato? Nunca ouvi antes. É, após que só porque a gente estava com essa roupa, né? Você está no lugar do Mark? Sim. Fique de olho nele. Ele anda bebendo constantemente no trabalho. Ele ficou tão bêbado uma vez, ele caiu da escada e quebrou a perna. Tudo bem. Então, aquele lá era o Mark, né? Convenientemente, a gente chegou e ele estava morto. Que lugar é esse? Essa é a base deles? Ô, louco. Pessoal preso. Socorro! Alguém está vindo. Quieto! Alguém! Calha a boca. Será que tem algum diálogo diferente? Devolveu a chave ao Ray. A chave? A chave do carro. Está com o Ernie. Maldição. Onde será que eu encontrei ele agora? Nada para cá. Precisa achar um carro ou algo do tipo e sair daqui. É, meu amigo. Não sei se isso vai ser tão fácil. Você está atrasado. A lição de moral já começou. Eita, é o culto. Tem aquela escada ali. Vamos subir dentro da primeira. É por isso que precisamos acreditar nos nossos salvadores. Sim, as lições deles podem ser difíceis. Vou sentar aqui. E eles não nos abandonam por nossos erros. Mas esse é o único jeito de descobrirmos a verdade. Ele nos trouxe conhecimento. E nosso objetivo é nos tornar dignos para que sejamos capazes de receber esse conhecimento. Ok. Pessoal fumando. Aqui não tem nada. Bora subir. Você pegou todos? Sim. Não encontramos mais nenhum sobrevivente no sul. Ok. Volte e bloquearemos a estrada. A gente estava vindo do sul? Ou a gente estava vindo do norte? Eu lembro de norte. Algum lugar. Do que você precisa? As rações já foram entregues hoje. Só isso? Que legal. Muito divergido esse diálogo. Você disse que nos levaria para o abrigo... Quieto. Mas... Escuta. Se eu trouxer um prisioneiro a menos... Isso não me causará nenhum problema. Ei, novato. Ajude-me a carregar o lixo. Ah... Um momento. Esqueci de algo lá. Esquecer o quê? Estarei de volta em um instante. Vai esperando, moço. Tenho certeza que deveríamos estar aqui. Tenho um dos esforços para criar um renascido até agora. Foi bem sucedido. Renascido. É assim que eles chamam os bichos? Só faça o seu trabalho. Ai, ai, ai. Acho bom que a gente está entrando assim em tudo. Ninguém fala nada. O que você precisa? Não chamei você. Ai, ai, ai. Ó, os quatro retratos estão ali. O que esse povo vai fazer? Você carregou as armas? O que esse povo vai fazer? Tem um... Um ok e um xizinho. Estamos prontos. Agora esperamos pelos cientistas. Dá aquela olhadinha aqui embaixo. O que você está fazendo aqui? Por que você não está a serviço? A iniciação começará em breve. Ah, sim. Porta errada. Desculpa. Então eles vão tentar fazer com que aquelas pessoas ali virem dos bichos, né? Deve ser. 14 tentativas, 20 pessoas cada. Nada? Nadinha. Será que há algo de errado com o gás? Acho que é mais provável que haja algo de errado com as cobaias. Eu tinha visto uma teoria de que, no jogo base, as pessoas que se transformavam eram as pessoas com tendências violentas em contato com o gás. Parado. Quem é você? Sou novato. Que porra de novato. Estou recrutando pessoalmente a todos. Essa é a primeira vez que estou vendo você. Bem, eu... Guardas! Levem ele. Ele é um espião. Ai, ai, ai. Eu acho que ferrou pra nós. Pare, seu desgraçado. Ele está aqui! Ah, não diga. Pare. Ai, ai, ai. É, eu acho que eu perdi a oportunidade de... O que você está fazendo aqui? Vamos... Ah, o cara aqui! O... O Clint Eastwood. O homem de preto. Parece que eles não estão me seguindo mais. Ai, ai, ai. Que lugar é esse? É outra dimensão, né? Certeza. Mesma daquela do túnel lá. Alguém vivo! Mano, que bizarro. Eu não trai ninguém. Ei, pessoal. Isso é tudo por um bem maior. Você está me ouvindo? Eu vi esse bem maior. Olá! Pela janela do meu escritório. Minha cidade não existe mais. Por causa dos seus negócios sujos com aquele idiota. Nenhuma resistência a fazer parte do acordo. What? Nenhuma resistência? Se sua cidade não estivesse resistindo... Isso é bem a sua cara, Armand. Oh, Armand. Desistir sem lutar. Não há volta. Só podemos seguir adiante. Tá, então eu estou vendo um pedaço do passado. Eu queria que prosseguíssemos juntos. Ou a gente está vendo um pedaço do passado ou um pedaço do presente. Em outro lugar. Ei! Alguém vivo! Tá, daqui a pouco eu vou ali dar uma olhada. E aqui também está vazio. Vazio, vazio. Ó, está escrito save us naquele... Não sei se é o braço do guardião. Está perdendo seu tempo. Você não está me ouvindo? Ó lá, ali está a porta. Pense outra vez, ferreiro. Posso garantir seu renascimento. Se você vier comigo. Ó, e o Karen ali tem olho branco. Imagino que você tenha prometido... Eu não li o resto. Eles não podiam dividir o poder com o Thornton. Eu não toquei nele. Claro. Sai daqui. Tá, né? Como que eu vou sair daqui? Olha, a pessoa que te levou vai te tirar. Uau. Talvez eu possa encontrar alguém por aqui. Por um momento eu achei que... Tinha alguém me seguindo. Tá, está meio que destruída ali no fundo. Tem um pouquinho de verde. Uma ponte intacta. Isso é sempre um bom sinal. Uau. Um cavaleiro. What the fuck? Que diabos. Isso é demais. Com certeza, velho. É um castelo. Encontrar. Deixe que eles chamem os arquimagos. A fortaleza caiu. Mais rápido. Bom, então a gente tem que descobrir quem são esses arquimagos, né? Será que... Será que essa praga, essa visitação é algo que acontece desde a Idade Medieval? Bizarro. Enfim. Uau, agora já virou... É... Idade Moderna de novo. Isso de novo. É, meu amigo. Eu sinto muito, mas você está perdido aí. Tudo bem, vou consertar isso. Há uma dita castelo ali com os cavaleiros e o Adam. Ele está conosco. Uai, peraí. Isso aqui está diferente. Ele concordou? Sim. Eu meio que convenci ele. É... Eu acho que Adam era o outro. Arthur. Obrigado por tudo. Você ajudou o meu pai desde o começo. O pai dele deve ser o Vermund. E agora está nos ajudando a concluir o nosso trabalho. É meio confuso. É muito confuso quem é quem. O que que... Tipo... Eu estou só apresentando aqui para vocês. Porque... Fazer a ideia do que está acontecendo não tem a mínima. Tá, eu diria que a gente está voltando lá para aquele culto. Não. Parece que estou andando em círculos. Não diga. Daqui a pouco vai aparecer um monte de zumbi. Eu não vou estar acabando o maço para responder. É, eu sinto que eu estou voltando para algum lugar que eu já fui mesmo. Bloqueado. Bloqueado? Tá, né? Olha lá o carinha com a espingarda. Finalmente. Ei, você. O que está acontecendo aqui? Você estava procurando pelo abrigo. E aí? Eu posso levar você lá. Mas... Mas o que? A entrada tem um preço alto. Não tenho nenhum dinheiro, se é isso que você está falando. O preço é muito mais alto. Uma vida humana. O que? Você quer matar alguém? Você já matou alguém antes? Qual o problema? Eu matei para sobreviver. É exatamente isso que eu estou oferecendo. Ai, ai, ai. Ele provavelmente vai lá embaixo destrancar. Me dá uma pistola. Eita. Eita. Você não pode voltar sem a minha ajuda. Mas por que eu? Por que você não pode matar alguém? Meus supervisores não deixariam. Supervisores? Ele deu uma recuadinha. Não tenho tempo para falar. Ou você concorda ou eu vou embora. Mas como... Tudo bem. Ótimo. Não se apresse. Escolha o momento certo. Não será fácil pegá-lo com a guarda baixa. Mas quem é ele? Quem eu deveria matar? O homem que passará pela porta. O que? Duff. Haha. Ei, você está bem? Meu Deus. Estou levando esse trem para o abrigo do Labris. Ainda temos uns assentos livres. Quer se juntar a nós? Ah, saquei. Eu lembro dele mesmo no primeiro jogo. No jogo base, quer dizer. Então, na verdade, esse cara que a gente estava controlando foi um cara muito louco que a gente pegou no trem e tentou matar a gente. Só que a gente não conseguiu. Agora, a pergunta é. Por que o cara da espingarda queria que a gente morresse e não podia matar a gente? Supervisores dele não deixariam? Enfim. Confuso. Explicou um pedacinho aí da história, mas ainda não entendo muita coisa do que é a visitação, do que são esses gases e tudo mais. Vamos ter que ficar na expectativa aí de alguma coisa explicar, de alguma DLC futura. Não sei, né, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de Final Station a DLC, o último traidor. Não, o único traidor, desculpa. Fiquem ligados para mais vídeos aqui no canal de outros jogos, obviamente, e até nossos próximos episódios aí de jogos variados. Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma